Até tentei ser alguém melhor, até tentei ser um homem fiel Te magoar não foi minha atenção, eu não quis brincar com teu coração As puta me ama, me chama, me clama, fica gritando meu nome na cama Por isso que eu sempre volto pra rua, quem foi que falou que a culpa é sua? As puta me ama, me chama, me clama, fica gritando meu nome na cama Por isso que eu sempre volto pra rua, quem foi que falou que a culpa é sua? Quem foi que falou que a culpa é sua?